Tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup Jaba dá uma aquecida Voce Cassista Jaba Veja boa maneira Eu subi minha maneira Música Diretamente de São Gonçalo! Alô, batu na pedra! Alô, tigre! Alô, show bateria! Toca, toca! Toca do suporte! Alô, batu na pedra! Essa história já Roda, roda, roda E liga, iu, iu Você é quem esteve Essa história já E risca, risca o chão em poesia Mas ela vira no meu pavilhão Paixão que esclarece E pode ser O meio da na hora a profissão Maria, teu nome é igreja E do ladozinho O seu avançar Tem dedos na sorte da vida Que faz esse filho jogar E o rei do portão Que canta Papai e tal E essa pena vou Segura o seu rio E meu grande herói O cigarro No ritmo do herói E do bom passo Que você se acertar Porto da guerra Te amo de novo Chegou o seu rio Chega o grande herói Pra sonhar No ritmo do herói E do bom passo Que você se acertar Como da guerra Te amo de novo Chegue Chegue o poder No ritual Nos orixás Porto da arte Que você se acertar Que você se acertar Que você se acertar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.